A Assembleia Legislativa de Santa Catarina realizou nesta terça-feira, dia 15 de outubro, mais uma sessão ordinária. Vários parlamentares ocuparam a tribuna para tratar de temas de interesse da sociedade catarinense. O primeiro a se pronunciar foi o deputado Padre Pedro Baldiceira, que abordou a preocupação com o grande número de queimadas em áreas florestais no Brasil e aqui no Estado. O governo encaminha nesta terça-feira ao Congresso Nacional um projeto que aumenta a punição para aqueles que praticam crimes ambientais, entre os quais o de desmatamento, a mineração ilegal e a provocação de incêndios florestais. Elaborado no Ministério da Justiça e Segurança Pública, o projeto que aumenta a pena para crimes ambientais é uma resposta do governo para a disparada dos incêndios florestais no Brasil nestes últimos meses. Para quem provoca incêndio florestal, a pena hoje é de reclusão de 2 a 4 anos, além da multa. Pelo projeto, passa para a reclusão de 3 a 6 anos, além da multa. No caso do desmatamento, sem autorização, a pena hoje é de reclusão de 2 a 4 anos. Pelo projeto, passaria para a reclusão de 3 a 6 anos. Vários deputados lembraram do dia do professor. Hoje é o dia do professor e é com grande alegria e respeito que me dirijo a cada um de vocês para prestar uma homenagem mais do que merecida a todos os professores e professoras do nosso Estado. A esta Casa Legislativa cabe um papel fundamental na defesa dos direitos da categoria docente. É preciso garantir que os professores e professoras tenham condições dignas de trabalho, valorização profissional e remuneração justa. A educação é um investimento no futuro do nosso Estado, do nosso país. E para que esse investimento seja capaz, é preciso valorizar aqueles que estão na linha de frente desse processo. Aos professores que dedicam suas vidas à nobre missão de educar, quero expressar minha mais profunda admiração e gratidão. E hoje, 15 de outubro, uma data muito importante. É feriado. Feriado graças a Antonieta de Barros, a nossa deputada estadual, jornalista, professora e mulher que deixou registrado nesta casa uma lei importante que garante o dia 15 de outubro como o dia do professor. E eu quero, com esse espírito de muito respeito, gratidão e reconhecimento, trazer o meu forte abraço aqui a todos os nossos educadores e educadoras. Mas a escola precisa de mais apoio, mais apoio que tem que vir das autoridades, dos agentes públicos que falam, prometem e precisam cumprir o que falam e o que prometem, mais respeito do que precisa vir. Quando os educadores ficam por anos e anos e anos esperando que tenha um concurso público, esse concurso vem, mas ele vem com uma carga horária tão pequena que esses professores vão continuar, como um me disse hoje à tarde, com 60 horas, andando o dia inteiro de uma escola para outra, para poder ter uma remuneração um pouquinho melhor, para poder sobreviver. Eu quero primeiramente parabenizar a todos os professores. Em inúmeros países, mundo afora, o professor é a profissão número um. Em reconhecimento, em valorização, em salário, em respeito, enfim. Mas no estado de Santa Catarina as coisas não são nesta mesma linha. O governo do estado mandou para esta casa o projeto de lei, o plano de cargos e salários, em que ele, ao invés de aumentar os valores que os professores vão receber, ele pega aqueles pinduricalhos do que o professor recebe, que é justamente para poder equilibrar o salário do piso nacional e ele incorpora isso tudo no salário dos professores. Esse é o projeto que o governo mandou para cá. Basicamente, ele só está incorporando aquilo que já existe e colocando ali como o salário base dos professores para se aproximar do piso salarial. Mas no final do mês, La Plata não vem a mais. Em muitos países, notadamente na China e outros no Japão, se reverencia, se abaixa, se curva a pessoa em respeito, deputado Antídio, frente a um professor e uma professora. O que nós vemos, às vezes, no Brasil é o contrário, até às vezes uma afronta, o professor e uma professora, a dificuldade do exercício da sua profissão. Mas todos nós que temos uma ou outra profissão, eu mesmo sou advogado, embora tenha sido também professor, só sou advogado porque tive um professor. e assim são os demais, nós devemos ao professor essa base da formação total e, portanto, fundamental que possamos também não só nos curvar no sentido do respeito ou da homenagem que nós podemos fazer nesse dia, que é importante sim, mas principalmente defender ações que melhorem a condição do magistério catarinense, brasileiro, em todos os seus aspectos. Hoje nós temos escola que chove dentro, que não tem imobiliário adequado, que não tem a parte da informática adequada e isso é importante, até a questão óbvia, maior, remuneratória. O deputado doutor Vicente Caropreso destacou a importância da Celesc para Santa Catarina. É impressionante o que está acontecendo na cidade de São Paulo. Em menos de um ano, a maior cidade do país enfrenta o seu terceiro grande apagão. Desde sexta-feira, após o temporal, cerca de 250 mil pessoas ainda estão sem luz. São quatro dias de escuridão. Os prejuízos já são bilionários. Trouxe esse tema porque não consigo olhar para essa situação sem sentir um grande orgulho da nossa Celesc e dos Celescianos. A Celesc, responsável pela energia elétrica, que chega à ampla maioria das casas dos catarinenses, é uma empresa de capital misto, controlada pelo governo do Estado, altamente eficiente. Ela possui, pouca gente sabe disso, a segunda menor tarifa de energia do país. A Celesc é uma das poucas distribuidoras de energia pública, um setor amplamente privatizado. Está entre as melhores concessionárias do país, segundo a ANEEL. O deputado Camilo Martins pediu o apoio dos demais parlamentares à proposta de emenda à Constituição do Estado de autoria dele que garante mais recursos à defesa civil. Eu queria aqui fazer um apelo novamente ao nosso presidente desta casa para que possamos avançar a discussão da PEC, da Defesa Civil, que garante recursos a título de Duodécimo, para que possamos ter esses recursos no nosso orçamento do Estado, para que possamos ter prevenção e recursos para atender os desastres que acontecem no Estado de Santa Catarina. Este deputado que vos fala apresentou essa PEC no início do ano passado, já tramitou pela Comissão de Constituição e Justiça e agora está na Comissão de Finanças. Mas peço aqui o empenho desse presidente para que converse com o governador Jorginho, para que possamos avançar essa PEC, e eu acho que essa PEC tem que ser feita a ajuste, sim, com todos os pares dessa casa, juntamente com o governo do Estado, juntamente com os demais poderes, porque nós temos que nos preocupar, sim, com os desastres naturais que vêm acontecendo nesse Estado de Santa Catarina. E essa PEC vem para garantir recursos, recursos esses, que caso não seja utilizado, eles fiquem numa conta específica e acumulando.